E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu tô falando pra vocês mais episódios da nossa série Blackman E mano, não se esqueça de inscrever no canal, clicar na notificação aí que é o sininho que vocês estão cansados de ouvir falar já E tudo que tem que fazer E velho, não se esqueça também que vai sair um episódio de Pokémon Então confere lá se já não saiu ou se já saiu Mas eu não conferir lá porque voltou a postar os vídeos de Pokémon Só queria avisar nesse vídeo mesmo Essa vez eu já tenha postado já, eu não sei Mas confirma lá que deve estar saindo 3 vídeos do canal ou 4 ou 2 só Eu não sei, mas dá uma conferidinha lá E também não se esquece de ver a descrição aí que tá todas as minhas redes sociais E mano, conforme o último episódio, eu acho que foi o último episódio Não é isso aí, a nossa Big Robertona Big Robertona, tá aqui ó, esse monstro Então galera, agora o que eu tava pensando em fazer Eu tava pensando em terminar de fazer as nossas armaduras de herói Porque assim eu já faço todas, eu não sei se eu consigo fazer todas ainda Mas as melhores que eu acho no meu ao ver Então tipo, eu faço elas Aí eu consigo já tipo, fazer o nosso arsenal de armaduras, tá ligado? Que tanto eu queria fazer pra tipo, ter todas lá que eu quiser Tipo uma sala do Batman, do Iron Man, não sei Mas enfim, é basicamente isso que eu pretendo fazer Eu quero ver qual que é o herói mais forte E mano, eu tava dando uma olhada E eu vi que tem um herói cabuloso, mano Tem um herói cabuloso Que nós podemos testar a força dele Que é o Firestorm Tem dois, tem esse da jaqueta amarela, tem esse Ambos é a mesma coisa Né, ambos são a mesma coisa Eu vou pegar esse aqui porque eu achei Achei muito mais bonitão Esse aqui Do que qualquer outro, tá ligado? E tipo, velho Eu não sei como funciona isso aqui Olha isso! Eu Fez alguma coisa Apagou meu fogo Uhul! Melhor armadura A melhor armadura de todas Eu taco fogo Eu vou! Meu Deus Ih, eu Homem chama Ativar Bum! Não, isso aqui é O que acabou de acontecer aqui, mano? Ué Que Alguém pode me explicar o que acabou de acontecer? Porque eu não entendi nada Ué Que doido Deixa eu lá comprar minha armadura de novo Eu tava com ela Voando com ela Meu Deus Que bug Foi esse que acabou de acontecer Mas tudo bem Vamos comprar aqui novamente A nossa armadura Aqui Tá, eu compro Não tem problema Deixa eu tirar aqui E colocar ela aqui de novo Beleza É, eu vou ainda Eu Não me diz O que acabou de acontecer Eu Eu não sei Tá, tem coisas Olha, isso aqui ataca tipo Bola E se eu segurar ele faz Tipo Caraca, mano Isso queria ser dono contínuo, não é? Toma Eu sou o Homem Chama Nossa Melhor armadura Sério Nossa Que louco Mano Minha armadura preferida Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer aqui Meu Deus Meu Deus Isso aqui É a melhor Armadura De todas Sem dúvida Mano Eu quero ver Quero ver as outras Agora eu tô curioso Pra ver as outras Nossa, mano Que louco Que louco Mano Muito doido Essa armadura Muito doido mesmo Ok É Deixa eu ver Se tem mais alguma louca Hum Acho que isso aqui Não É Essas aqui são tipo Do Flash Então tipo Todos são a mesma coisa Kill Frost Essa aqui eu também tô curioso Pra saber como que é, mano Essa aqui eu tô muito Curioso Pra saber O que que é isso aqui, mano Como que ela é Nossa Eu tô virando uma diva Peraí Falta uma parte Cadê Pronto Nossa Eu tô diva O que que isso aqui faz Calma Calma Calma, gente Tá Por algum motivo Eu tenho peitos Calma aí Eu tô com medo De clicar aqui Ia acontecer Alguma coisa Não aconteceu nada Bom Eu tô tentando aqui Tentar entender isso aqui Mas eu não sei o que ela faz Mano Ela tecnicamente Era pra congelar Não congelar O que ela faz Não faz nada Que chato Achei que eu ia fazer Alguma coisa Tipo, mano De gelo Assim, tá ligado Super zica Não vai Vai ter um barulho legal Como que eu uso aqui Alguém sabe Tô bugado Tô bugado Ah, aqui ó Minha mãozinha Ah, minha mãozinha Ela fica Fica congelada Agora que eu vi Ó Um pouquinho congelada Congelou Tô tudo congelado Então Acho que se eu bater Alguma coisa Eu dou mais dano É isso? Eu congelo? O que eu faço? Vamos ver Vamos achar aqui Algum bicho Então Eu congelo O bagulho Eu Eu literalmente Destruo o negócio Eu destruo Pode ver Ó Não Ó Aqui ela tá sem Aqui ela dropa normal Tá vendo? Ó Não 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 O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Isso aqui Mano Bugou Meu Deus Gente Isso aqui tá muito zoado Mano Calma lá Na moral Bom galera Desbugou Agora Tá vendo que tá saindo gelinho Agora tá saindo gelinho Tá vendo? Assim sai um Aí quando eu congelo Minha mão Sai um monte Que massa Essa armadura aqui também Muito louca ela Deixa eu ver se ela tem Algum capacete Não Mas eu só tive Nossa Sai bastante gel Sai tipo Esse jeito Sai bastante Eu não sei se eu consigo Congelar Olha os bichos lá Acertei lá Só que não sei se dá muito Isso aqui Não Não dá tanto não E se eu bater Com a mãozinha congelada Vou falar Fih Sai 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 Mas rapidão também Ah gostei Dessa aqui também Mano tem umas armaduras Muito loucas Tio Cara Que massa Pra mim acho que Essas aqui são as duas Melhores Tipo Eu achei muito bem Feitinho elas Principalmente aquela do fogo Essa do fogo Que eu achei fantástico É sério mano Muito louca Ela pra mim Acho que ela é a melhor Armadura que tem Ela voa Dois modos de ataque Zicão Nossa mano Gostei Ela vai ser minha armadura Principal Eu não sei se tem mais Alguma louca aqui Tem esses aqui também Que é mó doido Oi Esse aqui é doido Esse aqui ele fica invisível Caraca Velho Só tem armadura Louca Tio Mano Eu preciso Arrumar essas Armaduras Aqui num baú Mano Serão mesmo Preciso dar um grau Nisso aqui O que eu fiz Isso aqui Dá pra eu ter guardado Algumas coisinhas aqui Pra depois eu dar um grau Aqui nessas armaduras Minhas Fazer uma sala secreta Pra guardar todas Essas minhas armaduras E ficar só A que eu acho Mais icona Tá ligado Qual que é Isso aqui é Gostei Isso aqui Vamos ver Esse aqui também É do X-Men Se não me engano Não é Eu não lembro O que é isso aqui Esse aqui é do X-Men Né, o Martin O cara que atravessa a parede Faz umas coisas malucas Ah, mano Mas eu pego o negócio E ele some Dá umas loucuras Isso aqui Às vezes Que eu não entendo Beleza Peguei aqui O lag não permite Tá muito lag Eu tô com muito lag Não tá me permitindo Fazer as coisas Agora tá me permitindo Deixa eu ver aqui Qual outra bola Tem Beleza Coloquei Eita Já mudou a visão Dele aqui Nossa Nossa Estamos já Ganhei mais Mais vida Tá Eu sei que isso aqui Ele fica invisível Não fica Ele tem bugado também Eu sei que ele voa Mas ó Ele tá aqui ó Invisível Fica invisível Brows Invisível Brows Eu quero ficar Invisível Brows Invisível Brows Não fica invisível Olha como ele cai Caraca Mas eu só não fico invisível Brows Por quê? Deve ter bugado É que eu tô muito Aqui Vou chamar uma coisa aqui Vamos ver uma coisa aqui Vamos ver aqui Vamos colocar Portuga PC Pra ver Vamos transformar Portuga Não Eu posso usar isso aqui Que louco Posso transformar em quem quiser Em quem eu quiser Em quem eu quiser Posso transformar em mim mesmo Eu mesmo transformei em mim mesmo E assim ninguém vai saber Que eu tenho essa roupa Ah, fica invisível? Você viu que eu acho que fica invisível? Que massa, mano Gostei 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 Serão Muitos Aqui com essas armaduras Mano Se você gostou dessas armaduras Também, velho Deixa o seu like aí Pra saber qual armadura Nós devemos ficar utilizando E, velho Aguarde no próximo episódio Que vai ter mais coisa louca Eu tô pensando Fazer umas coisas muito doidas Pra nós ir pro espaço Umas coisas muito loucas Porque nós já tem Muitas coisas fortes Então, mano Deixa o seu like aí E que no próximo episódio Nós vamos fazer umas coisas Muito mais loucas E que talvez até dá pra nós Voltar lá pro Deep Web Pra finalmente ver o que tem lá Porque agora Acho que nós estamos preparados Pra ir pra lá Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E se você quiser E vai nessa Falou E pui